Música Muito bem-vindo, bom dia, boa tarde e boa noite Falando aí sobre o concurso, uma oportunidade para quem é do Sul Eu sou do Rio Grande do Sul, fiz o concurso Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina E a gente tem uma notícia muito interessante Que é o concurso para o Ministério Público de Contas de Santa Catarina Eu tenho aqui a notícia para vocês, desculpa só o que eu vou achar Então nós temos aqui na tela para vocês, então, procurador, duas vagas Analista de Contas Públicas, sete vagas, o que deve ter área judiciária, contábil, outras áreas Então não são as sete vagas para uma área só Técnico em Atividades Administrativas, duas vagas e técnico em Contas Públicas, quatro vagas O interessante que eu coloco na tela para vocês aqui Inclusive quem está estudando para o Ministério Público de Santa Catarina O assistente lá, que é oito mil e mais, analista, que eu acho que é uns nove mil e quinhentos Esse concurso nos surpreende por uma consideração O salário do analista de Contas Públicas é quinze mil É o salário de um auditor, praticamente igual ao do auditor do Fundo de Contas do Estado de Santa Catarina Mas o salário para o técnico em Atividades Administrativas é onze mil e quinhentos e vinte reais E, pasmem, é nível médio, é só segundo grau para que você exerça esse cargo Então, gente, nós temos aqui o último concurso, foi em dois mil e quatorze, está para os dois cargos Então nós temos a contratação da banca já, então deve, esse concurso não deve demorar para sair Então, se você tem interesse, então já fica meio que assim, olha, dando uma verificada no edital As matérias, o que é cobrado, porque deve sair até nos próximos meses, né Já que a Sebrasp é a banca, a mesma banca que fez o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina Até hoje eu fui bem nas provas da Sebrasp, mas nunca consegui aprovação nem nas vagas, né Então, provavelmente eu vá fazer até pela proximidade do Estado aqui de Santa Catarina Provavelmente eu vou fazer esse concurso, né E vamos aí, então estamos aguardando aí, novamente, enfrentar a Sebrasp Então, essa é uma dica que eu dou para vocês inscritos no canal Foi ao ar, inclusive, essa notícia foi ao ar no jornal Bom Dia Concurseiro Todo dia, às oito da manhã, eu estou trazendo notícias sobre muitos concursos, né De segunda a sexta-feira, às oito da manhã, a gente se encontra aqui no canal No Bom Dia Concurseiro E essa foi uma notícia que eu dei lá no canal, ao vivo Mas que eu trago aqui um vídeo específico, porque eu achei muito importante Muito interessante este concurso, tá Este concurso aí, então, principalmente para quem era de controle Estou chamando os concorrentes, né Bem, na verdade, a gente não dá Eu acho que Deus tem propósito, quando é para passar Você passa naquele concurso, não tem problema de ter concorrência Mas aqui é uma dica muito boa do canal, hoje, né De um concurso aí que vem a sair aqui em Santa Catarina, né Olha só, morar em Santa Catarina Meu sonho sempre foi morar aí nas praias catarinenses, Florianópolis Ali tudo é perto, tudo é praia, basicamente, você morando ali na capital, né Então, seria algo maravilhoso Então, se você quer também aí morar num lugar maravilhoso Fazer um concurso desses, é uma boa oportunidade Tá certo, gente? Então, hoje terminamos com essa boa notícia Com esses salários aqui que eu passei para vocês E as vagas, claro, não são tantas, né Depois eu vou fazer um estudo de quantos foram nomeados Até para a gente ter uma expectativa aí de quantos vão a chamar De todas essas vagas aí que eles colocaram no concurso agora Tá bom? Grande abraço e Deus o controle sempre Agora, para terminar, se você não é inscrito no canal Inscreva-se, Mr. M nos concursos Nós temos aqui dois vídeos De que lado que é os vídeos mesmo? De terminar os vídeos aqui, desse lado Dois vídeos desse lado E nós temos o botão de inscrição aqui Inscreva-se no canal Deixe seu like, inscreva-se no canal Vem, vem para a família Mr. M Grande abraço e Deus o controle sempre Deixe seu like, inscreva-se no canal